Olá meus amigos e minhas amigas, olha só gente, vamos fazer aqui um assento gente, um assento com dois pneus de carro esporte e dois pneus de moto gente, então aqui o que é que acontece? Aqui a gente vai pôr aqui um pneu nessa posição, vai parafusar, ok aqui, a gente vai ver esse outro aqui, a gente vai cortar o meio e vai fazer os braços gente. Aqui gente, vou ter que fazer um assento aqui, muito legal, ele vai ficar aqui ó, nós vamos usar aqui essa tábua aqui, eu vou pôr essa roda aqui em cima, ok, vou pôr essa roda aqui em cima e vou riscar certinho a roda aqui para a gente encaixar legalzinho aqui, para a gente ver como é que fica. Aqui eu vou pegar aqui uma caneta e vou riscar aqui dentro aqui ó, vou mostrar aqui ó, então aqui eu vou riscar aqui ó, eu vou riscar aqui no pneu certinho, ok ó, vou riscar aqui e vai ficar isso aqui ó. Olha só, então aqui eu achei o tamanho do pneu, o que vai por dentro da roda, agora eu achei aqui o centro com a trena, me dividi certinho aqui e dividi assim, então eu achei o centro é esse aqui. Mas só que eu vou querer um dois centímetros a mais, porque essa aqui vai por dentro e aqui vai por fora, então uma tem quarenta e dois e eu tenho quarenta e seis, o que é que eu fui? Eu fiz, eu medi aqui ó, aqui eu vim aqui, medi aqui, olha só, medi aqui, então deu quarenta e seis certinho aqui ó, então eu fiz um, eu fiz ali um compasso, um gabarito com vinte e três, que é o centro, tá bom? Aqui ó, peguei aqui dois pregos aqui ó, então eu fiz uma ripa e fiz um com vinte e três, então eu vou vim aqui, vou pregar aqui no centro, vou pregar aqui no centro certinho e vou fazer essa marcação, tá bom? Pronto, eu pego aqui ó, eu pego aqui, aí eu vou fazer essa aqui ó, então ó, em cima do risquinho aqui bonitinho, agora eu já cortei essa aqui, essa aqui vai por baixo, por dentro, ela vai nesse formato ó, ela vai ficar assim ó, ela vai ficar um encaixe aqui ó, ela vai ficar esse encaixe assim ó, que é pra poder, ela não correr, e pra ficar mais forte, ok? Agora eu vou ter que pôr pra esse pneu aqui, que aqui é o encosto Olha aí ó, certinho ó, então essa aqui ela vai aqui em cima, e essa aqui, opa, eu falei quando ela entendeu, ó, e essa aqui vai aqui ó, maravilha Aqui agora eu vou terminar, vou pôr espuma, vou pôr um tecido, um couro aqui, tipo um couro sintético Aqui olha só, eu fui no centro de São Paulo, paguei vinte e cinco reais nessas duas espumas, aonde nós vamos pôr uma aqui em cima, pra nós, pra quando sentar ficar macio, eu comprei muito grossa, tem que ser um pouco mais fina E aqui nós vamos encapar a outra aqui ó, que é um pouco maior, que é pra o assento, e aqui gente, pra nós trabalhar bem legal, e aqui também nós vamos ter esse couro sintético aqui Paguei oito reais em um metro por cinquenta e cinco, ok? Então vamos ao trabalho, vamos lá Então aqui eu vou, eu vou só, eu vou só vindo aqui ó, e vou abastecer o meu grampeador Eu vou fazer isso aqui ó, vou esticar aqui, e vou esticar aqui, pra nós poder começar a trabalhar Agora aqui ó, eu vou pôr coladinha aqui ó, vou pôr aqui certinho aqui, eu vou vir aqui com o meu grampeador Vou imprensar aqui, gente, olha aí ó Já foi, certo? Então agora aqui ó, eu venho aqui, eu não vou esticar muito não, gente Vou esticar só um pouco aqui ó, esticar aqui, e vou vir aqui, dobrar aqui, gente Ó, e vou vir, vou grampear aqui ó Ó Olha só, coloquei bastante grampinho ó, pra segurar Aqui agora, ó como é que ficou aí ó Então aqui agora ó, é só ó Prontinho ó, já fiz aqui os estofados, tá ali guardado, pra não rasgar Depois nós vamos montar E aqui gente, agora eu fiz assim ó, coloquei aqui Furei aqui um buraco Coloquei aqui em cima Furei um buraco aqui Aqui por aqui ó, coloquei ali umas arruelas Aí T2 Agora Vou furar o pneu, vou usar aqui uma broca Tô usando uma broca de aço rápido mesmo Vou furar o pneu aqui ó Tê com uma broca de aço E aí Ok Aậu que eliminated Ainda não, não misalnya E aí Tê com um buraco É E aí Tá Tá Agora eu vou cortar esse pneu aqui ao meio, certinho, centralizado Tem que ter o mesmo tamanho, cortar ali ao meio para fazer os braços Cortei aqui o pneu ao centro, lá embaixo também, agora eu vou cortar aqui o aro Aqui eu cortei aqui, legalzinho Agora aqui, cortou o melhor possível, não ficou o arame, ficou a borracha Voltou a cobrir o arame aí, você não vê nem o arame aqui, então o arame da moto Ou do pneu, a moto é muito forte o pneu, então ficou tudo bonitinho aqui Passo da... daqui E aí Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Olha só como é que tá ficando. Coloquei outro aqui. Tá um pouco escuro já. E é isso aí, gente. Perdoa a bagunça aí que eu tô trabalhando. Aqui é minha garajinha. Aqui é minha churrasca, gente. Tá um monte de bagunça que tem aí, ó. Então, por enquanto, tem lenha aqui, ó. Tem planta. Prontinho aqui, ó. Aqui já tá legal. Parafusir aqui dentro já tá um pouco escuro, gente. Aqui, ó. Então, parafusir aqui os braços, ó. Legalzinho, ó. Aqui eu coloquei aqui o encosto. Olha só. Depois eu vou tirar, vou aspirar. Esse aqui é pouco, cara. O pneu tá bem lavadinho. Ok? É um pneu usado, mas um pneu bom, ó. Pneu novo ainda. Coloquei o mais novo embaixo. Ok? Então, aqui eu vou... Eu fiz essa parte aqui, ó. Aqui como vai ficar para dentro, eu não vou pôr nada não. Entendeu? Então, eu fiz essa parte aqui para encaixar certinho aqui, ó. Vai encaixar e não vai sair para o lado. Então, aqui, ó. Então, legal. Já coloquei aqui, ó. Esse... Olha o encosto aqui, gente. O encosto aqui é isso aqui, ó. Ó. O encosto vai ficar assim, ó. Já tá todo projetado. Legalzinho, ó. Então, eu vou pôr aqui, ó. Vamos ver se ele vai ficar certinho aqui, ó. Depois eu vou parafusar aqui por trás, ó. Vamos ver. Olha, ó. É isso aí, ó. Olha só aqui, ó. Aqui eu coloquei, encaixei, ó. Encaixei aqui por dentro, igual. Igual encaixa aqui uma... Aqui eu não coloquei espuma, sabe? É só uma tábua, ok? Aqui, ó. Eu fiz o jeito das outras. Aqui eu vou encaixar aqui o parafusar por fora aqui, ó. Para ficar legal. E depois eu vou comprar uns parafusos douradinhos. Eu não tenho hoje, ó. Eu não tenho parafusos douradinhos. Então, eu vou parafusar certinho aqui. Para ninguém ficar vendo lá dentro, ok? Legal, né? E se eu colocasse nesse aqui, ia ficar caindo sujeira aqui dentro. Então, eu vou vedar esse aqui. Gente, sinceramente, eu não teria conseguido se não fosse principalmente a Tico-Tico, gente. A Tico-Tico me fez... Me proporcionou, gente, um belo trabalho aqui. É onde eu fiz essas rodas aqui, maravilhosas. Aí, ó. Tá aqui, entendeu? Isso foi muito bom, gente. Aí, ó. Olha só, gente. Acabei aqui, ó. Aqui legal, bonitinho, ó. Ok? Tudo reciclado. Olha, ó. Tudo reciclado aqui, ó. Sonou esse couro. O resto foi tudo reciclado. Agora aqui, vocês viram aqui, ó. Legal. Então, eu vou virar aqui, ó. Ele vai ficar aqui, ó. Eu vou acabar aqui a consul. Tá um consumo de pó. Deixa eu limpar aqui. Olha só. Essa tampa aqui, ela sai. Como vocês já viram. Ela tem o encaixe para não rodar. Aqui, ó. Só pôr aqui, ó. Legal. Encaixou aqui. A galinha cantando lá, ó. Eu ouvi mais tarde. Então, aqui, ó. Está feito aqui o meu banco. Pois então, meus amigos e minhas amigas. Deu um pouco de trabalho. Mas até que, enfim, a gente terminou aqui a nossa banquetinha de pneu, gente. Muito bom. Maravilha. Ó. Dá até para balançar, ó. Gente, se vocês puderem ajudar o canal Zé Maria Lima aí, gente. O canal Zé Maria Lima está prezando da sua inscrição. Um forte abraço aí, gente. E até o próximo vídeo. A gente está aqui distraindo um pouco da construção civil. É só construção, construção, construção. Então, a gente põe esses vídeos assim para a gente poder aí distrair um pouco. Tá bom? Obrigado a vocês que estão compartilhando meus vídeos nas redes sociais. Indicando para parentes e amigos, gente. Tem muita gente indicando o meu canal. Gente, muito obrigado. Foi o forte abraço. Não esquece de se inscrever, ativar o sininho para todos os vídeos e cair diretamente para vocês. E não esquece, gente, de ir lá no canal Rob do Zé. O canal Rob do Zé está o passo a passo, ó. Dessas cadeiras tudinhas aqui que eu fiz aqui, ó. O canal Rob do Zé está lá. Tá bom? Foi. Forte abraço, gente.